No mês da pessoa com deficiência, o Supremo Tribunal Federal analisa o decreto que institui a política nacional de educação para esses alunos. O texto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro prevê a criação de escolas especiais para atender crianças que não se enquadrariam na educação regular. Especialistas e familiares criticam essa medida. Brincadeira de criança? Vai lá! Vai! Vai lá! Todas juntas. Isso é bom? É bom demais. Melhor ainda quando as diferenças vão para escanteio. E o gol vira festa. O craque é o Leonardo, que faz parte deste time há três anos. Autista, o Léo faz tudo o que os coleguinhas fazem, tanto fora... Vai, Léo! ...quanto dentro da sala de aula. Plim, plim. Plim, plim. E o menino de nove anos está que se desenvolve. Ele não sabia nem o nome dele. Hoje ele já sabe falar o nome dele completo. A escola municipal de Ibirité, em que o Léo estuda, na região metropolitana da capital, tem outros alunos especiais. Por aqui, incluir é somar. Nessa perspectiva inclusiva, nós temos que dar a todos o direito de aprender. Mas a educação inclusiva pode sofrer mudanças. Um decreto do governo federal, publicado há quase um ano, estimula a criação de escolas especiais. O que poderia diminuir a integração de crianças deficientes com alunos de escolas regulares. O dia do meu podcast é dia 21 do nove. É sobre inclusão. Inclusão que faz parte da vida de Luísa, que mesmo com síndrome de Down, estudou a vida toda em escola comum, até se formar em relações públicas. A escola foi muito importante para mim, desde que comecei a desenvolver. Há muitas atividades que eu fazia dentro da sala de aula e fora da sala de aula. Esta especialista em educação afirma que o decreto do governo federal é um retrocesso, já que troca a inclusão pela segregação, ou seja, separa a criança especial das demais. Se temos problemas, nós temos que fomentar recursos para que esses problemas sejam resolvidos, né? Que possamos ir aí caminhando e construindo estrutura, formação de professores, atendimento especializado, professor de apoio, né? Nós temos que investir. A polêmica levou o Supremo Tribunal Federal a suspender o decreto. Agora, o STF ouve especialistas sobre o assunto para decidir oficialmente se a medida é inconstitucional. O que parece perto das mãos, escapa entre os dedos. Saindo desse condomínio residencial em contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, e andando poucos metros, olha só, bem ao lado, está esta escola municipal. Mas para uma família que mora ali no residencial, o perto ainda está longe. Da janela de casa, Amanda mostra a escola para o filho. Miguel, olha a escola. Por enquanto, é só para olhar. Mesmo sendo aluno da escola, Miguel não voltou às aulas, já que não há monitor para acompanhá-lo nas atividades. Sinto um descaso, uma falta de consideração da parte dos nossos governantes, né? Que não prioriza as crianças com deficiência. Meu filho, ele tem que estar onde ele tem direito, só que hoje as escolas têm que ser adaptadas para isso. Para matar a saudade, Miguel sai de casa com a mãe, caminha e em poucos minutos vai até o portão da escola, fechado para ele. Amanda torce para que a situação seja temporária. Se vier o decreto que a escola não tem mais que ter as crianças com autismo, com deficiência, eles não vão fazer questão de ter. Por quê? Hoje já é difícil. Parte o coração da gente, não parte? Só aqui em Minas, o número de matriculados na educação especial, segundo o último levantamento de 2019, chegou a 142 mil, 142 mil famílias. Segundo a Prefeitura de Contagem, foi aberto o processo de licitação para a contratação de uma empresa com mão de obra especializada para o atendimento aos estudantes com deficiência da rede municipal de ensino. Obrigado. Obrigado.